Memorial das Sombras Os Contos De Fernando Witt Vozes Marisa Mainarte e Carlos Denigro Participação especial Thaís Silveira Realização Lunela Mídia e diversas produções João São Paulo 12 de julho de 2017 Localizado na Avenida Doutor Arnaldo O cemitério do Araçá Possui um espaço reservado para velórios Por um longo corredor Estão dispostas várias salas Reservadas às últimas homenagens Aos que partiram Por volta das duas da manhã João já estava farto De estar em uma daquelas salas de dor Lágrimas e tristeza Ele saiu com a intenção De caminhar um pouco pela rua Talvez fumar um cigarro e voltar Antes de atingir a rua Ele notou ali no corredor Uma menininha de no máximo seis anos Ela estava sentada no grande banco de madeira Vestia um vestido longo, multicolorido E muitos braceletes também coloridos A menina divertia-se com um tablet em seu colo João aproximou-se E se sentou ao lado da menina Ela ria com o desenho animado Que assistia no tablet Que desenho é este que é tão engraçado? Perguntou o João Ora, você me conhece com a palégua? Perguntou com desenvoltura a menina Claro Afirmou o João Você quer ver o próximo comigo? Digo, eu tenho um problema O arquivo não tem áudio Só imagem Sem problemas Se você quiser, eu faço todos os sons do desenho A menina respondeu apenas com um sorriso Ela riu muito com os ruídos que João fazia Cada vez que uma bomba explodia na cara do coiote Ou quando um cofre caía sobre sua cabeça João sabia muito bem dizer Bibi Quando o desenho acabou A menina levantou-se Guardou o tablet em sua mochila E puxou João pelas mãos Vamos Vamos cantar um pouco Disse ela Aonde vamos? Perguntou João Que sala que você veio, João? Como você sabe meu nome? Perguntou João A menina apenas sorriu A minha sala é a 7 Respondeu João De mãos dadas Entraram no velório da sala 7 Sem falar com ninguém A menina levou João até o caixão Olha bem pra ele, João Disse a menina E João viu que era ele mesmo Que estava deitado no caixão Agora você aceitou a sua morte A gente pode partir Afirmou a menina mais uma vez Com um sorriso Sem soltar a mão de João A menina mais uma vez Obrigado.